Música Não fica sem graça, otário! Não dava pra tu mesmo. Ah, o que ele ficou fazendo! Mas a criança ficando com danadinha. Eu não consegui um prazer. Já vem a com danadinha. Você gosta de danadinha? Você gosta de danadinha mesmo? Onde está, e aí vem a danadinha. Vai morrer! Vai morrer! Tu vai se arrepender de te levantar da cama hoje! Obsession! É uma espécie de volta, rafa! Ele foi tentado com a bomb na cabeça. Então ele disse... Ele foi... Ele foi e não tinha nada para essa bomba, ele foi colocado as bombas. They've gotten their pound of flesh. They weren't well-liked. It was clear who had the staying power. They were people of their word. Small rivalry erupted. Their second wind was like a hurricane. They made it personal. There was some grim satisfaction in the act. Suddenly they were going down as air. Feathers were ruffled. They changed their way to the ground. They're not going to be able to attack them. They're not going to be able to attack them. They're going to be able to attack them. O que é isso? 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 They seem to be getting tougher rather than weaker. They did what they said they would. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles estão fazendo. Não tem muito tempo na hora! O que é isso? O que é isso? Eu tenho um acesso que eu tenho. O que é isso? They wanted a private throwdown. They followed through with it. There was no love lost. I couldn't say they weren't warned. Ah, you're mine now! Let's go! You said they wanted to catch you? They single one out. Let's go! One more hit, one more hit! It was clear who had the staying power. One more hit, one more hit! 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 One more hit! A gente é f***! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri